E no nosso quadro Dica Nobre, eu estou aqui no Rio Potiotel, onde as feijoadas já voltaram todos os sábados. E quem vai falar melhor aqui é o Armando, que também vai nos falar que hoje, a partir deste sábado, começa a Maria do Samba. É isso mesmo. Mas vamos começar falando da feijoada, que o sábado já está aberto ao público. Olá, Madalena. Realmente, a feijoada do Rio Potiotel já tem tradição desde Teresina, há mais de 30 anos. E aqui sempre foi uma feijoada com buffet, bem robusta, com roda de samba. Mas em função da pandemia, a gente reduzimos, atendemos em proporções executivas, com todos os ingredientes, mas de forma individual. E aí a pessoa pode consumir para duas, três pessoas, mas vem os principais ingredientes de uma feijoada. E do dia de samba, que é a Maria do Samba, é uma experiência bacana agora em julho. Realmente, já São Luís está de parabéns, está imunizada quase a população toda. E começamos a fazer alguns eventos, porque é uma questão de sobrevivência do setor, da hotelaria, do turismo. E já é a terceira rodada que a gente faz, e cresceu um pouquinho. Hoje, nós estamos obedecendo os protocolos, não vai passar de 300 pessoas. E está bacana, isso está tendo um movimento nos hotéis aqui no entorno, principalmente no nosso. Está bem animado aí. Então é isso aí. Então vamos falar um pouco mais, né, da Maria do Samba. Que samba a gente já sabe, já anima, já dá vontade de dançar mesmo. Vai ser liderada toda a parte musical para o argumento do samba, mais duas bandas à parte, né. É uma festa que não se pretende ir a noite inteira. Então por volta de meia-noite já está terminando. E ainda vai se pegar o pôr do sol, né, que a partir das 17 horas e 50 minutos, o pessoal está chegando. E o bom disso aí é porque a gente está movimentando também outros segmentos, como alimentos e bebidas. Isso começa a volta, a retomada, né. Isso que a gente está muito satisfeito. É isso. E a gente vai sair do samba e voltar novamente a falar aqui do restaurante, do hotel. Porque como muitas pessoas pensam, que é só para hóspedes, né. Mas é aberto ao público também durante a semana, né, com um cardápio variado. É verdade. Nós temos aqui um restaurante dentro de uma localização muito boa, que está aberto ao público, não só para almoço, mas também para o café da manhã. E nós temos agora também outras promoções, que é o campeonato escolar de xadrez, que nós estamos já colocando de use aí, né. E se Deus quiser, a gente vai ter mais outras promoções. Nós estamos aqui, acho que, voltado agora para essa retomada, o trade está se reunindo. Quem sabe a gente fazer aqui um fim de tarde com todo o trade turístico para a gente divulgar um pouco mais. Então, Armando, para finalizar, vamos fazer um convite para quem não conhece, é onde fica o Rio Potiotel. Quem mais? A maior parte dos maranhenses sabem, mas quem está nos assistindo fora de São Luís, faça um convite aí. Olha, gente, aproveite, nós estamos agora na retomada, o turismo regional é muito importante, então vocês têm aí tarifas especiais aí até o dia 10 de agosto. Aproveite, estamos aqui para oferecer essa vista maravilhosa de frente para o mar, uma bela piscina e uma estrutura bem robusta para atender muito bem. Bom, aqui nós estamos localizados na praia Ponta da Areia, né. O Rio Potia chama logo a atenção e numa localização muito fácil, só chegou aqui próximo da Cabana do Sol, Brisa Mar Hotel, no entorno aqui da Ponta da Areia, logo à vista esse grande hotel. É isso aí, então você vai ter vista para o mar, uma brisa maravilhosa, venha conhecer o Rio Potiotel, é a nossa dica nobre de hoje.